Será que esse treinamento realmente funciona? Vale a pena? Será que é isso tudo que estão falando por aí? Se essa é sua dúvida então fica tranquilo, porque eu vou te falar tudo que você precisa saber, sobre esse treinamento, e ainda vou te passar um alerta muito importante, pra você não cair em um golpe que infelizmente estão aplicando por aí. Por isso é muito importante que você fique comigo até o final desse vídeo. Então pessoal, eu conheci esse treinamento através da indicação de um amigo. Na verdade, ele sabia que minha situação financeira não estava muito boa, e que eu estava precisando muito fazer uma renda extra, e sabendo disso, dessa minha situação, ele acabou abrindo o jogo, e me mostrando os resultados que ele já estava tendo em pouco tempo aplicando o que é ensinado nesse curso. Pra ser bem sincero, no início eu não acreditei muito, mas quando ele me mostrou os resultados, eu pude ver que o negócio realmente funciona, e aí eu botei fé. Resolvi comprar também, e aplicando tudo o que é ensinado, em menos de um mês, eu consegui ter um retorno duas vezes maior do que o valor que eu investi no próprio curso. Isso porque pessoal, esse treinamento foi pensado pra trazer resultado. Mesmo que você seja um completo iniciante, mesmo que você não saiba nada, você vai ter resultado. Se eu tive, com certeza você também vai ter. Só que não adianta apenas comprar o curso e deixar guardado, tem que estudar, aplicar as estratégias e principalmente seguir todo o passo a passo que é ensinado. Só pessoal, como eu falei no início do vídeo, nem tudo são flores. Infelizmente estão usando este curso para aplicar golpes. Galera, tem gente que quer levar vantagem em tudo, e tem muito picareta aí na internet vendendo curso pirata, em sites duvidosos, e esse curso só é vendido no site oficial. Pra você não cair nesse golpe, eu estou deixando aqui na descrição, e no primeiro comentário fixado, o link do site oficial do curso, que é justamente esse que você tá vendo nesse vídeo. Tudo isso, pra você conseguir comprar com total segurança. Pessoal, o curso tem um suporte excelente, que faz toda a diferença para os alunos. Mas você pode estar se perguntando, e se eu não gostar do curso? Se eu não me adaptar? Eu perco meu dinheiro? Não pessoal, pode ficar tranquilo, porque esse treinamento tem uma garantia incondicional. Se você comprar o curso, e não gostar, é só solicitar o reembolso que eles devolvem o seu dinheiro de maneira integral. Pessoal, esse curso é tanto preniciante quanto pra quem já tem algum conhecimento, e comprando agora, você recebe todas as atualizações que tiverem, porque seu acesso ao curso é vitalício. Bem pessoal, o que eu tinha pra falar é isso. Eu espero que esse vídeo possa ter lhe ajudado. Lembrando que o link do site oficial está na descrição, e no primeiro comentário fixado. Se eu fosse você, aproveitava essa oportunidade. Eu espero que tenham gostado desse vídeo. Fique com Deus, e um grande abraço.